Olá, voltamos a falar sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Argentina. Ela foi recebida no início da tarde na Casa Rosada pela presidenta argentina Cristina Kirchner. A primeira reunião bilateral fechada terminou por volta das três e meia da tarde. Em seguida, as duas presidentas tiveram almoço de trabalho e visitaram o Salão Eva Perón, espaço dedicado à memória do mito argentino. Na sequência, deram início a mais uma reunião bilateral, desta vez ampliada, com a participação de ministros convocados de acordo com os temas analisados. À noite, Dilma Rousseff participa de um jantar oferecido pelo governo argentino no Museu do Bicentenário, ao lado da Casa Rosada. A volta da presidenta ao Brasil está prevista para o final da noite. Podemos voltar a qualquer momento com novas informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.